Pare de tentar agradar todos. Esse método é infalível para ficar desagradado. Quando a gente tenta agradar todo mundo, não tem como. A gente fica infeliz, frustrado e a autoestima da gente rebaixa. Gente, vocês repararam que a rotina está engolindo o nosso dia a dia? E aí a gente acorda numa segunda-feira, em fevereiro, quando a gente vai ver é julho, setembro, outubro, natal. Em meio a toda essa correria, é muito difícil a gente parar para se olhar, para se cuidar, para enxergar e escutar as nossas próprias emoções. E isso vai abalando muito a autoestima da gente, quando a gente vai se abandonando em nome de uma vida louca que a gente leva. E a autoestima é o valor que a gente se dá. E ela permeia todas as nossas relações, ela é a base de tudo que a gente faz, de como a gente age, de como a gente recebe as coisas dos outros. Uma coisa muito importante, escolha bem as suas companhias, pessoas que tenham a ver com você, que te permitem ser espontânea, com quem você tenha intimidade, com quem você fique à vontade, com quem você confie, com quem tenha a tua energia, que te complemente, que te aceite como você é. Isso é muito importante. Pessoas que te põem para baixo, porque a gente tem amizades tóxicas, porque às vezes a gente ama a pessoa, mas é a pessoa que lamoria o tempo todo, que você vê que fica meio assim, com o teu sucesso, com as coisas que você está fazendo. Então, são pessoas que baixam a nossa autoestima. Então, cerque-se de pessoas que te façam bem. Aquelas que te fazem mal, que você nota que já não está legal, vá se afastando com diplomacia, com educação, e a pessoa vai acabar entendendo que já a amizade não é mais a mesma. Faça uma atividade física. Isso é muito importante. Pode ser caminhar, pode ser praticar um esporte com amigos, que é tão gostoso. Uma atividade prazerosa. Tem que dar prazer. Uma dança. E todas essas atividades, elas liberam endorfina no seu corpo. E te dá aquela sensação de prazer, de alegria. E também a sensação de estar se cuidando, de cuidados com você mesma. E isso aumenta muito a autoconfiança e a autoestima da gente. Se agrade. Faça coisas legais por vocês. Compre uma coisinha legal que você queira, que te deixe mais bonita ou mais bonito, alguma coisa que você tenha vontade de ter. Coma uma coisa gostosa. Isso é tão bom. Combine um café com amigos. Relaxe. Relaxe e se mime um pouquinho. Isso também é muito bom pra autoestima da gente. Pare de tentar agradar todos. Esse método é infalível pra ficar desagradado. Quando a gente tenta agradar todo mundo, não tem como. A gente fica infeliz, frustrado. E a autoestima da gente rebaixa. Porque você tá sempre devendo, sempre insatisfeito. As pessoas sempre te cobrando coisas e você se virando pra satisfazer todo mundo. Fazendo isso, você vai ficar insatisfeito. E sempre que a gente tá insatisfeito fazendo uma coisa forçada ou que te desagrade, a tua autoestima rebaixa. Não tem jeito. Ela vai baixar de qualquer maneira. Porque o sucesso do fracasso é tentar agradar a todos. Não se compare às outras pessoas. Cada pessoa é do seu jeito. Tem as suas peculiaridades. Pare de se sentir menos. Ou porque seu amigo tá num emprego melhor, ou porque sua amiga é mais bonita, ou porque eles estão fazendo coisas ótimas, maravilhosas. Então pare de se comparar. Tem um tempo pra tudo e pra todos. O seu tempo pode ser outro. A sua beleza é só sua. Somos bonitos de um modo particular. Não tem como a gente ficar se comparando. E a comparação sempre vai abaixar a nossa autoestima. Se você se sentir diminuída por causa da beleza de outra pessoa, olha que coisa complicada. Cada um é bonito e interessante à sua maneira. Cuidado com a sua autocrítica. Você precisa impor limites aceitáveis naquilo que você julga necessário fazer ou ser. Quando a gente tem uma autocrítica muito elevada, a nossa autoestima fica em frangalhos. Porque a gente nunca atinge aquele ideal. Tem que ser uma coisa realizável, atingível. Porque ideais inatingíveis são matadores da autoestima. Você não consegue chegar lá, então você tá sempre se sentindo aquém. Pra que isso? A gente tem que ser amigo da gente, não inimigo. Os inimigos mais poderosos são os inimigos próprios. Aquelas metas que a gente se impõe, aquelas coisas que a gente se cobra. Então tomem cuidado com isso. Uma coisa também muito importante é você distribuir as suas fontes de autoestima. Então, o namoro é legal, maravilha, só que ele não pode ser tua única fonte de prazer e de autoestima. Porque se o namoro acaba, o que você faz? A mesma coisa é o trabalho. Pessoas que colocam todas as fichas e todo o prazer no trabalho. Se perde emprego, como é que faz? Então a gente tem que ter várias fontes de prazer que elevem a nossa autoestima. Então são hobbies, um esporte, uma saída com amigas, amigas, amigos no geral. Tem gente que quando namora se afasta de tudo e de todos e aí a autoestima vai lá pro chão. Gente, cuidado com isso. Nós podemos ter muitas fontes prazerosas e devemos ter. É aquela história dos ovos, sabe quando a gente não pode colocar todos os ovos numa cesta só? Se a cesta cai, adivinha o que acontece? Quebram todos, né? Então cuidado com isso. Distribua, tá? De uma maneira equilibrada todas as fontes de prazer que você tem. Isso eleva muito a sua autoestima. Então preste atenção nas dicas e pratique. Reflita sobre os pontos que você deseja mudar na sua vida. No seu comportamento, na sua rotina. Veja o que você pode melhorar na sua vida. Cada dia é um dia novo em folha pra gente poder fazer tudo diferente. Pra gente fazer novas tentativas, novas descobertas e mudanças. A gente tem essa oportunidade diariamente. E por último, não seja tão rígida com você mesmo ou rígido com você mesmo. Os erros são parte da vida. Eles fazem parte da nossa vida. Eles são oportunidades pra gente aprender. Pra gente tentar outras coisas. Pra gente evitar que esse erro se repita no futuro. A gente pode cometer outros, né? Porque a gente vai errar a vida toda. A vida é uma sucessão de tentativas, de erros, de fracassos e sucessos. Isso é a vida. É assim que a gente cresce. É assim que a gente amadurece. Então não adianta essa rigidez. Eu não posso errar. Eu só tenho que acertar. Porque quando você não acerta, você se sente um fracassado. E não é pra se sentir assim. Isso faz parte da nossa vida. Da vida de todo mundo. Faça uma lista das suas qualidades e dos seus defeitos. se alegre com o que tem de bom em você. E tente melhorar aquilo que você acha que não tá tão legal. Mas não se esqueça que é você quem se valida. Não é o outro. Portanto, você tem que se valorizar. A opinião mais importante do mundo sobre você é a que você mesma tem. Porque se você depende da validação do outro, se é o outro que te dá importância, e se a pessoa não der? E se ninguém der? Como é que faz? Então você não tem valor? Isso rebaixa a autoestima. Ficar em relacionamentos abusivos ou em relacionamentos que já estão falidos, e você não consegue sair, isso realmente acaba com a autoestima da gente. Porque a gente não tá mais se olhando, a gente tá olhando pro outro. Uma boa autoestima se resume em estar bem com você mesma. Em achar que você tá legal na vida, na maneira como você se comporta, na maneira como você age. Pessoas que possuem uma alta autoestima, elas são mais fortes, porque elas são mais confiantes, mais resistentes, porque elas acreditam no próprio potencial pra superar as coisas. A autoestima e a autoconfiança, que são dois pilares da autoestima. São dois pilares da autoestima. Sem a autoaceitação e a autoconfiança, a autoestima não se sustenta. A autoaceitação é você estar de acordo com você mesma, você se respeitar, você se aceita da maneira como você é, por inteiro, com as suas qualidades, com os seus defeitos, mas sempre tentando uma melhoria. Claro, é pra isso que a gente tenta se desenvolver enquanto pessoas. E a autoconfiança é aquela postura positiva com relação a si mesmo. A autoconfiança, eu tenho confiança em mim, eu sei que eu não vou morrer se alguém me abandonar, porque eu me sustento, eu me amo. Muitas coisas a gente sabe que a gente precisa fazer, precisa modificar, resolver, precisa sentir, mas saber, o saber a respeito disso, não tem a mesma velocidade do fazer. Então, tudo tem seu tempo, vá com calma, né? Mas comemore qualquer vitória que você tiver, cada passo, um de cada vez, vale muito a pena tentar. Você se sente tão longe, até que você está perto. Onde é o seu mente que eu quero saber? Um pedido para suas pensões. Eu quero saber o que está dentro do coração de seu coração. Onde é o seu coração.